Bom dia, amantes da flauta. Uns são amantes da flauta pana, outros amantes de outras flautas. Quero mostrar para você essa flauta aqui, que eu terminei ontem. Foi invernizado por dentro e por fora. Esse bambu é bem detalhado. Não está dando para pegar um foco legal aí, que eu estou filmando com a câmera de trás do celular, sabe? Mas ele é um bambu bem diferenciado, ele é pintadinho, sabe? Chumbadinho, ó. Parece que foi feito até esse desenho aqui, mas não é do próprio bambu isso aqui, ó. Está vendo? Foi invernizado por fora, o verniz automotivo e também por dentro. Para a hora que você for soprar aqui o vapor da boca, não venha penetrar na madeira, né? No bambu. Venha pegar somente no verniz. Aí depois você pode estar higienizando uma vez por semana, depende do tanto que você tocar, né? Com um paninho, você faz um furinho na ponta de uma varinha ou um rachadinho. Põe a ponta de um pano, aí você enrola todo em volta da varinha. Aí você lubrifica no óleo de peroba, você vai até o fundo devagarzinho e tal. Porque para não pegar dentro da borracha aqui, sabe? Apesar que essa daqui é fixa, ela não vai sair fácil, né? Ela é lacrada. Eu uso aquelas... EVA não presta, porque ela é muito leve para você fina flauta. Eu uso a borracha que é feito chinelo havaiana, entendeu? Você compra as placas, com o vazador você tira ali, já no diâmetro e coloca. Entendeu? E vamos... A rolha também fica show de bola, mas eu não gosto muito da rolha, porque com o tempo ela vai apodrecer ali, dá bactéria e tal, né? E a borracha não acaba nunca, né? E mesmo sendo borracha, ou que nem eu já fiz com rolha também, eu passo mais ou menos um milímetro de cola instantânea aqui em cima. Ela não vai ter... A saliva não vai ter contato com a borracha e nem a rolha. Então, vamos ouvir o som dessa flautinha que está em dó. Essa, vamos dizer, basúria, né? Porque... Basúria ou pífano, né? Porque a basúria sempre é mais para cá o furo, né? O orifício, né? Vamos lá. Vamos lá. O orifício, né? O orifício, né? É um hino aí, um hino da Arpa Cristã, que eu gosto de tocar ao fim dar o labor dessa vida, né? Que na flauta aqui para testar se ela está ok, ela fica bom. O orifício, né? Amém. Amém. Beleza? Eu aprendi a fazer a flauta, mas eu ainda apanho na embocadura aqui, tá? É isso aí, pessoal. Queria deixar para vocês aí do Facebook, do YouTube. Muito obrigado a vocês que curtem os vídeos do Paulo Novelha aí. Beleza? Fique com Deus.